Vá! Vá! Boa noite de lua cheia Com esse brilho minha paixão me semeia Tô na caçada, tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra ser lançada Ela balança, ela não para Ai que vontade, ai que vontade que me dá Te beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá E te colocar no balone e fazer um tchá tchá... Beijar na sua boca e fazer um tchá tchá tchá... Te colocar no balone e fazer um tchá 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 Ai que vontade, ai que vontade que me dá De beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar o estilo bem no chão Ai que vontade, ai que vontade, ai que vontade De beijar na sua boca e fazer un xa 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 xa, xa 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 xa, xa 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 Te colocar o estilo bem no chão E fazer un xa xa xa, xa 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 xa